E a gente começa falando no circuito de corridas TV Atalaia. Começou a contagem regressiva. A primeira etapa é domingo e se você pretende participar da prova, corra porque restam poucas vagas. Quem já fez a inscrição, aproveita os benefícios do esporte para viver melhor. Quem costuma dar aquela corridinha sabe o quanto faz bem. Bem-estar, respiro melhor, diminui a ansiedade de comer, tudo de bom. A corrida é uma atividade que a cada dia ganha mais praticantes. Por envolver praticamente todos os músculos do corpo, é um dos exercícios mais recomendados pelos médicos. A professora de educação física Lívia trabalha há sete anos, especialmente na área de corrida de rua. No início eram seis alunos, hoje são mais de cem. As pessoas têm um gasto calórico maior, então elas conseguem ter uma atividade favorável em relação, então conseguem ter um emagrecimento. Tem também a questão da socialização, por isso que as pessoas procuram um clube de corrida, porque elas se socializam, elas criam amizades, elas criam vínculo com as pessoas que estão no clube, então a corrida é completa. Esse professor de jiu-jitsu passou a praticar corrida há quase seis anos para melhorar a qualidade de vida. Perdeu quase 30 quilos. Melhorou tudo, tanto o desempenho na minha vida pessoal, às vezes o estresse que eu tinha, que eu não sabia de onde vinha, ele se tornou, nem existe mais praticamente, porque o esporte fez com que mudasse toda a situação, tanto a saúde quanto a minha qualidade de vida, a minha paciência, em geral, mudou tudo. O circuito de corridas de rua da TV Atalaia terá quatro etapas. Para a professora, a prova foi bem dividida e estimula os corredores. Elas podem estar começando, fazendo cinco quilômetros, caminhando, correndo um pouquinho, participando da prova, porque é uma festa. E aí, durante as outras etapas, elas vão treinando e vão procurando uma maior evolução. Então, se eu caminhei e corri essa, na segunda etapa eu vou tentar correr ela toda. E na outra, na terceira etapa, eu vou tentar diminuir o meu tempo. E na quarta etapa, dá sempre o melhor de si. As inscrições para a primeira etapa do circuito de corridas TV Atalaia continuam abertas no portal a8se.com ou no stand montado no Shopping Rio Mar. Vale lembrar que, ao final das quatro provas, haverá o sorteio de um carro para todos os participantes do circuito. Atalaia, 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 at